De volta com o Vale Urgente. E olha, vem aqui pra um. Eu quero falar com o Sargento Amorim. Sargento Amorim, parabéns aí pelo trabalho, viu? E que a Coronel Nicolucci e os seus comandantes aí possam reconhecer o seu trabalho. Porque eu sei que o militarismo é assim, né? Ou faz mais que a obrigação. Para com essa truculência. É o trabalho. Quem é que não gosta de ser elogiado? Pergunta se os seus comandantes não gostam de falar Pois não, comandante, tudo bem com o senhor? Gosta de ser bajulado, lambido. Todo mundo gosta. Então, faça o mesmo com os seus subordinados, que eles também vão gostar. O ego, todo mundo tem. Todo mundo gosta de ser alisado, né? Então, faça um agrado também aí. E o Sargento Amorim é um sujeito competente, de uma educação impressionante. É um bom profissional. Fala pra gente o que aconteceu aí, Sargento. É, nós tivemos a informação de populares que no local estava ocorrendo, né? Tráfico de drogas. É, fizemos uma breve observação do local. Visualizamos o indivíduo suspeito. Tivemos a convicção que ele estava vendendo drogas. Vimos o local que ele estava escondendo a droga, que seria um tanhão no baldio, ali existente. Fomos fazer a abordagem. Ele tentou fuga, porém foi alcançado e detido. Verificado o local, foi encontrado uma sacola contendo cinco microtubos com cocaína e mais cinco porções de maconha. Com ele foi encontrado somente um celular. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e encaminhado à delegacia de polícia, que foi ratificada a voz de prisão a ele. Muito bem. Parabéns, Sargento Amorim. Continue assim. Faça o seu trabalho e você faz bem feito. Pare de Zanini. O que mais você tem aí? Bem, Tony, a equipe da Força Tássica, em patrulhamento pela rua Pau Brasil, no bairro do Campo do IP, em Lorena, teve a preenção de 1,307 kg de crack, 6 tabletes de maconha, pesando 280 gramas, 54 células de crack e 22 filhos de cocaína. Um adolescente de 16 anos foi conduzido pela delegacia e foi atuado em flagrante por ato intracional de tráfico e ficou apreendido à disposição da justiça. Participou dessa ocorrência o Sargento Certo, o Cabo Pulga, o Cabo Pascoal e o Cabo Luís, da Força Tássica de Lorena. Obrigado, Pare de Zanini, pela sua participação e parabéns ao BAEP por essa apreensão gigante. O Major Oliveira Garcia, que é o comandante do batalhão do BAEP aí, e tem também o Capitão Wilker. Eu não sei se já subiu de patente, viu, Capitão? Se não for o Capitão, me perdoe, faz tempo que eu não vejo o Wilker. Um abraço a todos vocês do BAEP, todos do BAEP, sem exceção. Parabéns de verdade pelo trabalho que vocês executam. Vocês são fera pra caramba. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso, e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso, e a gente volta amanhã.